oi 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 cuide mesmo parceiro terminando aqui aí já colocar a casa tá tudo e leva essa daqui vai para belo jardim em pernambuco aqui é para caber duas ou três dependendo do tamanho da caça né Caçador Fantasma e quem faz Show né Tá em fase de terminamento Só que esse cordão aqui Eu não vou ter mais Só dois cestos dessa daqui Que vai ter no Brasil A minha e essa daqui que eu vou mandar pro Pernambuco Encomendo aí As outras que eu vou fazer Tudo vai ser com outro tipo de cordão Essa daqui eu não encontrei mais Eu procurei em três cidades Show né galera Qualquer coisa aí fala aí nos comentários